Obre a gente, ele trabalha, o Felipe é o Felipe Cruz de Souza Ele representa a Pompéia O torre é o jornal, é o praia, a Big Mui O burrito é o escritório do Chiquinho, pronto pra funcionar Alô, meu grande amigo Itamarca É patrocinador oficial da equipe Koudina e Matias Pé, acompanhando por lá, o Guil Ele é a gente, trabalha, o Toro Ancudo, bota pra fora Olá, menino, 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 menino Se você for lá, nos outros, eu abri o Acorda, meu amigo, já vai ter o ar Boca, no babai, na mão, acude, no joelho, pedeu, volta Koudina e Matias Seguito antes de primavera Uma pena da apresentação do Felipe 4.49, o Toro Bom Rodando logo dentro da casinha Tá tudo bem, Felipe? Tomou uma arrancada muito forte O Toro jogou ele no brete, o Toro jogou ele na ferragem Escapou a mão da corda quando o Toro tava rodando pertinho E aí, o Toro jogou ele pra frente Felizmente, nada de mais grave aconteceu E ele, sem parada, também diz adeus ao batiazão Ele vem no moizão, vai pra cima A companhia Império Capricho é o nome dele Ele focado no moiz O Elton César Lazzarini Alô, galera lá de partinho que tá por aí Alô, galera de partinho que tá ligado com a gente Como é que tá? Alô, partinho, vai escuta a moda Ele pega a tensão, pedindo a pulador Robert Val Martins Segurou Simplesmente uma máquina, Rogério Pátio Máquina de pulos, Toro extremamente difícil e complicado, hein? Saída forte, né? O Toro dá uma erguida muito forte na frente Ameaça de rodar na direita E aí vai na canhota Olha lá, ó Nessa câmera de frente, deu pra ver A velocidade desse Toro Infelizmente, hoje não deu pro Elton César Lazzarini Deu todo o capricho Toro dá sim, pera, na pista De abate Melhor branco na minha rotina do sul É o Pedra Preciosa na Big Boy É o Pedra Preciosa na Big Boy Ele vem trabalhando, ele vai colocar a proteção de voz que ele colocou Ele sentou em cima na mão, ele balançou pra lá Ele desceu a perna na direita, a esquerda também O Toro espada do mano branco, ele ficou ter saído do mano profissional Ele ajeita e bota pra fora, minha minha boa Ajeita e bota pra fora, minha minha boa Ajeita e bota pra fora, minha rotina Ajeita e bota pra fora, minha rotina Ajeita e bota na mão, tá no escritório, pode aplaudir Olha o show, olha o show Ele vai entrar Claudinei Matias Circuito Ransom Primavera E entrar rodando na mão do branco é da sopa pro azar, né? Esse cara é bom demais do Toro E o Toro já entra dando seta na direita, já entra dando seta onde ele gosta No finalzinho quando inverte o sentido Já tinha dado tempo, já tinha dado os oito segundos E o campeão de Barretos, o campeão do CRP Tá firme na luta, firme na competição Assume a liderança, ele é o novo líder boa branco 85,75.2 É o Daniel Caíta no feitorço O Moço de Guaraci, é um Paraná, se trabalhando Ele vem, o Toro é o Carreira, só no prané do Lucas Valério O Borrito é a IONT, é com o prontor a funcionar Ele acumulou 86 pontos e a segunda noite Sem despertar Riririririririririririririririririririririririririririiriiriririririririririririririririririririririririririririririririr mai sizi Inscreva-va o Bryn no Leventer Leventer Matias Ele vencedor Ele ajeitou por ali Ele vencedor Ou Doric Ele venceu por ali O Colar e o Regrem A Calreira Méde Ela foi Eub Maz Méde Venceu 130 E o Ramição Primavera Daniel Caetano Feitosa Duas etapas Dentro do campeonato ele já faturou Bom touro, carreira solo Touro de uma boa velocidade Girando com bons quesitos Para avaliação dos juízes e Danielzinho Esporiando o touro Na saída, trabalho dos anjos do areio Trabalho do Jorginho nessa montaria que está de chapéu preto O touro vinha pegando o cowboy Agora dá uma olhada Como é que ele passa correndo na frente do touro Leva o touro para o lado contrário Dá um tapa, vai levando o touro Enquanto o cowboy está lá atrás Protegido atrás do madrinheiro de arena Conjunto perfeito na pista Boa Daniel Olha que ele assume a liderança e o novo líder 85 e 75 Ele preparado Vem Matheus Aparece no centro de barbosa Pegar Matheus Ele Que é do Lucas Valério Tá no Jair Então Eu não vou voltar a dar Então os camarote tomam a brusinha aí Torque sua vida em frente Abril Ele pede o morre O Araçazão pula parado Chama Ele tá com o braço, ele acompanha Ele é diferente Ele é posicionado Olha aí menino O Araçazão pula parado guardando a nota, Joca. Na comissão do Apatiação, presidente do Rodeio é o Cláudio Ocada, vice-presidente é o Interval, Amanda Vieira, Fernando Bertelli, Igor e toda a comissão organizadora conosco para todo o Brasil. É o Apatiação 2022. A nota do Matheus, 85 e 75. Fabrício Gomes Costa de Cuiabá Paulista. Safadão da Big Boy. Safadão da Big Boy. O momento é teu, Fabrício. A hora é tua, meu menino. A ESC 30 é Recho Primavera. O que? Posicionado. Diferente. Parou, meu. Overfall Marquinhos. Parou. Parou. Rapaz. Parada é o seguinte. Só quem gostou, bate uma salva de palmas aí. Equipe de salva-vidas. Vem cá os meninos, vem cá os meninos. Vem cá, vem cá, vem cá. Trabalho excepcional. Os anjos da arena, uma salva de palmas aos anjos da arena. Trabalho excepcional dos meninos. Aí a gratificação do irmão. Aqui, se acontecer qualquer coisa, vocês entram na frente. Não tem boca não. É, irmão. Aqui a gente tá pronto pra matar ou pra morrer. É nossa função aqui dentro. E bora pra cima do estoural. Uma salva de palmas, uma salva de palmas aos anjos da arena. Robert, deixa eu mostrar de novo na câmera de frente, Mariotto. Dá uma olhada no replay. Enquanto eu aguardo a nota do Fabrício Gomes Costa. Cara, olha a qualidade dos telões daqui perto de São. Trabalho importantíssimo dos nossos anjos da arena. Trabalhando o Jorginho, trabalhando o Tião. Mas foi o coloral que executou a missão nesse momento. Quando o Fabrício vai cair, a função de salva-vida é tirar a tensão do touro. De chapéu marrom, olha o coloral. Ele coloca o corpo e aí o touro vai pra cima do cowboy de novo. Ele leva a mão na cara do marrúcula. Leva a mão na cara do touro. Tira a tensão do touro pro lado contrário. Aí o cowboy vai pra um lado e o touro vai pro outro. E os outros dois salva-vidos ali cercando, muito bem posicionados. Uma grande salva de palmas aos anjos da arena. Valeu, coloral. Valeu, Jorginho. Valeu, Tião Miura. E a nota do Fabrício. 85 e 75. Vai que eu sou mais você, Eduardo. Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão. Eu quero te ver do lado de fora, companheiro. É a batiazão, ano é 2022. Parabéns sim. A toda a comissão organizadora. Parabéns, Jacir. A todos os patrocinadores. Eles já votaram em abril. Faz o que você sabe. Faz o que você sabe. Olha a explosão. Entrou na mão no escritório. Pode aplaudir. Olha o show. Olha o show. Ele vai para Paru. Paru. Ele não é o líder do campeonato à toa. Desde o início de março. Aliás, de meados de março. Ele vem liderando o nosso CRP. Está voltando essa etapa, voltando de contusão. Ele ficou quatro etapas fora. E com tanta vantagem que tinha sobre os outros, não perdeu a liderança. Muito técnico. Muito frio. Muito competente. Está merecendo o título do campeonato. Fechando com chave de ouro a participação sua na noite de hoje. Bom touro. Na canhota. Ele acaba de fazer a melhor nota da noite até agora. 87,75. Boa, Du. E aí E aí E aí E aí Obrigado.